Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Vê o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega E tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe para trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir em se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente em linha reta E não preocupe perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe para trás Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente em linha reta E não preocupe o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe para trás Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe para trás 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 Obrigado.